Olá, meus amores! Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro, e a nossa primeira aulinha, Matemática. Na última aulinha, a Tia Dri contou pra vocês a história do dinheiro. Lembram disso? E hoje, aí na nossa página 129 do nosso livro, nós vamos ver um pouquinho mais sobre o dinheiro. Vamos lá? Há muitos anos, antes de existir o dinheiro, as pessoas precisavam dar os produtos que tinham para receber outros. Todo o comércio era feito por meio de trocas. É isso mesmo. A Tia Dri contou lá na historinha, né, de como surgiu o dinheiro, que as pessoas trocavam um produto pelo outro. Nós vimos que lá na China, eles trocavam o bambu por outro produto. Lá no Egito, trocavam argolas. Lá na Grécia, trocavam frutas. E lá na Arábia, trocavam fios. Lembraram? É isso aí. Vamos ver outro exemplo. Para adquirir uma dúzia de ovos, lembram quanto é uma dúzia? Isso mesmo, doze. Era necessário entregar uma dúzia de bananas. Como mostra a ilustração abaixo. Então, olha lá a troca. Quem queria trocar ovos, poderia dar bananas em troca. Legal também, né? Atualmente, quando queremos adquirir algum produto, nós trocamos dinheiro por ele. Então, olha só aqui na imagem, né? A moça foi lá comprar os produtos que ela queria. E o que ela está dando? Em troca? Dinheiro. Hoje em dia, então, nós usamos o dinheiro para comprar o produto que nós queremos. Hoje em dia, não tem a base de troca. É o dinheiro. Ok? Vamos seguindo, então? Virei para a Tia Adri na página 130. Olha lá. Cada país ou grupo de países tem seu dinheiro. O dinheiro usado no Brasil, que é o país que nós moramos, é o real. Tia Adri falou para vocês, né? Lá na historinha, que o nosso dinheiro é o real. Pode até pintar aí. Olha lá. Para valores menores que um real, usamos o centavo. Tia Adri também mostrou para vocês as moedinhas, né? Dos centavos. Nós temos um exemplo aí, ó. Vamos ver? Duas moedas de cinquenta centavos têm o mesmo valor de uma moeda de um real. Tia Adri também mostrou para vocês a troquinha, né? Que nós podemos fazer com as moedas e com as notas. Então, olha lá. Duas moedas de cinquenta centavos, nós trocamos por uma de um real. Tem outro exemplo também, que a Tia Adri também deu. Olha lá. Nós podemos trocar dez moedas de dez centavos. Dez moedas de dez centavos, também tem o mesmo valor de uma moeda de um real. Tia Adri também mostrou ontem para vocês. Certo? São as troquinhas aí que nós podemos fazer com a moeda de um real. Vamos ver aqui as notas? As cédulas. Quando nós vimos o dinheiro em notas, nós utilizamos o modo correto de falar, são cédulas. Ok? E as moedas, tá? Então, olha só. A cédula de cem reais, a de cinquenta reais, vinte reais, dez reais, cinco reais e dois reais. Então, as notas, né? São as cédulas. Ok? E aqui embaixo nós temos as moedas. A moeda de um real, de cinquenta centavos, vinte e cinco centavos, dez centavos, cinco centavos e um centavo. Que a Tia Adri disse, né? Que a de um centavo não faz mais. Bom, galerinha. Relembramos então aí o que a Tia Adri falou na outra aulinha. Vamos para a atividade? Tia Adri, vira aí para a Tia Adri, então, na página cento e trinta e um. Olha lá, atividade número um. Veja o dinheiro que Renato juntou. Olha lá, Renato juntou vinte, uma nota de vinte e uma nota de dez. Certo? Vinte mais dez, ele juntou trinta reais. Ok? Olha lá. Ele quer comprar uma camiseta e uma bermuda. Pinte as peças de roupa que Renato pode comprar com o dinheiro que juntou. Então, o Renato foi lá na loja, né? Na loja Chicletinhos Kids. E ele quer comprar uma camiseta e uma bermuda. Mas ele tem uma nota de vinte e uma nota de dez. Certo? Ele tem trinta reais. Vamos ver quais são as peças que ele conseguirá comprar? Então, olha só. Aqui nós temos uma camiseta de dez reais. Uma de trinta reais e uma de vinte reais. E as bermudas de trinta reais e vinte reais. Ok? Bom, o Renato consegue comprar essa camiseta de dez reais? Sim ou não? Sim, consegue. Então, vamos deixar ela aqui. E ele consegue comprar essa camiseta de trinta reais? Sim ou não? Ele não vai conseguir comprar. Por quê? Ele só tem trinta reais, né? E ele quer uma camiseta e uma bermuda. Então, essa camiseta de trinta, ele não vai poder levar. E essa de vinte, ele consegue? Ele poderá comprar de vinte, né? Mas, nós temos que ver se tem alguma bermuda, então, de dez reais. Será que tem? Olha lá. Tem uma de trinta e uma de vinte. Então, essa camiseta de vinte aqui, ele também não vai conseguir levar. Tá? Então, sobrou a de dez reais. Vamos pintar? É essa aqui que ele vai conseguir levar, certo? Porque a de trinta, ele não consegue e a de vinte também não. Então, olha só. Ele já gastou os dez reais. Vamos riscar aqui, ó. Já usou essa nota. Qual nota sobrou para ele comprar? A de vinte, certo? Vamos ver qual é a bermuda que ele vai conseguir levar. Tem a de trinta e a de vinte. Qual que ele vai conseguir comprar? A de vinte. Muito bem. Então, pinta aí para te abrir. Vão ser, então, essas duas peças que ele vai conseguir levar. A bermuda de vinte reais e a camiseta de dez reais. Ok? Muito bem. Vamos lá para a atividade número dois? Contorne as moedas para formar um real. Tá? Essa atividade, galerinha, a Tia Dri vai deixar aí de homework para vocês. Vocês vão pensar aí quais serão as moedas que vocês irão circular para formar aí um real. A Tia Dri já deu exemplo lá na historinha do dinheiro, certo? E deu também hoje, aqui na aulinha, alguns exemplos. Então, pensa aí. Você tem uma moedinha de um real e você quer trocar ela. Quais são as moedinhas que você vai circular aí para formar um real? Tá bem facinho, tá? É só pensar. Ok? Bom, meus amores. A Tia Dri vai ficando por aqui, então. Já, já a Tia Dri volta com português. Tia Dri volta com português.